Bom pessoal, vamos falar agora sobre um fenômeno climático que cada vez mais vem afligindo a população de forma geral, sobretudo nos grandes centros urbanos. Mas isso não torna ela impossível de acontecer em regiões remotas, poderá também. Ela está diretamente relacionada com a chegada de uma massa de ar vindo de um local com temperatura mais amena ou mais fria e também com a concentração de poluentes na atmosfera. O nome desse fenômeno é inversão térmica. Aqui nós temos um quadro que mostra o que é convencional. A parte vermelha significa temperatura elevada, a parte que está em uma tonalidade azulada significa temperatura mais baixa. Isso é o convencional. A radiação vem em forma de ondas curtas, se choca com a superfície terrestre e é devolvida sob forma de calor. O normal, quando o calor se afasta da superfície da Terra, quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Por isso as camadas mais altas estão na cor azul, temperatura mais baixa. Isso é o normal, acontece todos os dias. Quanto mais você sobe, mais a temperatura cai. Mas em momentos extremos, em situações extremas, a poluição sobe e acumula nas partes mais altas da atmosfera. Durante todo o dia, a radiação entra, se transforma em calor, ou seja, em ondas longas, e sobe. Esse calor fica impedido de sair em função dos agentes poluentes que se concentram aqui na parte mais elevada. É o que aqui na Bahia se costuma chamar de mormaço, quem mora lá na região do Recônca do Salvador, diz que o dia está abafado. Tudo está correto. O termo para isso seria, como se chama, o efeito estufa, o efeito estufa positivo, que é convencional. O problema é que quando essa poluição se concentra de forma muito intensa, impede esse calor de sair, mas o calor também não tem tempo de descer. Quando isso acontece, essa região se torna uma fonte atrativa de calor, ou seja, uma zona de convergência. Toda a massa de ar que se encontra em uma outra região vai se deslocar para essa. Mas como o ar sempre se movimenta do local de temperatura baixa para o local de temperatura mais elevado, pelo fato de aqui ter se tornado uma ilha de calor momentânea, um efeito estufa positivo, toda a massa de ar fria, sobretudo à noite, se desloca para essa região. Qual a consequência disso? Vamos ter um calor que se aglomerou durante o dia aqui em cima e continua retido aqui, e uma massa de ar fria que chegou a essa região. Ou seja, nós temos uma temperatura mais baixa aqui na poção inferior e uma temperatura mais alta na parte mais elevada. dura pouco tempo, mas para quem tem problemas respiratórios, isso se intensifica muito durante o período em que esse fenômeno vai estar se manifestando. Nunca se esqueça. Inversão térmica. Temperatura mais elevada na parte de cima, temperatura mais baixa na parte baixa, o que é atípico. Situação normal. Temperatura baixa na poção elevada, temperatura elevada na poção mais baixa. Temperatura mais elevada, temperatura max é baixa que tá tranquilo. Obrigado.